Olá, chegamos ao dia 1º de abril e em homenagem a essa data tão significativa e representativa para a maioria da classe política brasileira, eu resolvi trazer uma questão que quando eu disser, quando mostrar para vocês, você vai dizer mentira que o CESP-CEBRASP fez uma questão dessa tão fácil, essa questão é bastante fácil e sim, foi publicada, foi produzida pelo CESBRASP, é uma questão sobre diretórios do Linux, o assunto é um saco, o assunto é chato, é decoreba, mas infelizmente você vai ter que sim estudar diretórios do Linux, a estrutura de diretórios do sistema operacional Linux, e vamos lá para a nossa questão, a nossa questão diz o seguinte, na estrutura de diretórios do sistema operacional Linux, os diretórios barra TMP e barra DEV são destinados respectivamente aos arquivos temporários e aos arquivos de dispositivos, e aí, vou deixar que você tente responder essa questão agora, Linux vai cair aí no concurso da Polícia Federal, no dia 24 de maio, né, e aí você tem que ver Linux, tem que estudar obrigatoriamente, uma questão ou duas, é com certeza garantido o sistema operacional Linux, aproveitando isso, eu gostaria de lembrar você que dia 6 de abril, agora próxima semana, nós teremos o projeto 30 pontos na PF, em que vocês, vou dar 5 dicas no evento ao vivo, gratuito, imersão.professorjoaantonio.com.br, se inscreve lá, não sei se a gente vai conseguir fazer a transmissão para muita gente, então se inscreve logo, porque dependendo da plataforma que a gente use para transmitir, talvez haja um certo limite, então imersão.professorjoaantonio.com.br, 5 dicas para você atingir os 30 pontos na Polícia Federal, 30 pontos na Informática, das 36 possíveis, maior matéria, conteúdo programático é grande, a gente tem algumas dicas e dá tempo para estudar? Dá, claro que dá tempo para estudar, né, você ganhou esse tempo agora, 6 de abril nós vamos ter um mês e meio, um mês, mais do que um mês e meio, para poder um mês e 20 dias para fazer a prova da PF, a partir deste evento da próxima terça-feira, então vai lá, não perde essa oportunidade, vamos embora para a questão, né, questão de número 29, 29 de onde, João, tu está tirando isso de onde? Do meu curso, né, de questões comentadas do Sebrasp, né, esse curso que está lá no meu site e temos aí mais 250 questões comentadas do Sebrasp para você, na estrutura de diretórios do sistema operacional Linux, ok, a estrutura de diretórios do sistema operacional Linux, ela começa com um diretório chamado diretório raiz, que é chamado de barra, certa barra ou diretório raiz. Abaixo do diretório raiz existem vários outros diretórios, como por exemplo a pasta bin, como por exemplo a pasta o diretório boot, como por exemplo o diretório a pasta dev, esse é o primeiro da pergunta aí, né, o dev, o que que faz, cada uma dessas pastas tem um motivo de existir, elas guardam um tipo diferente de arquivos ou de informações, a pasta barra dev, ela guarda o que nós chamamos de arquivos de devices, devices significa dispositivos em inglês, os arquivos de dispositivos estão guardados justamente na barra dev, então barra dev guarda justamente os arquivos de dispositivos, arquivos que representam hardwares, esses arquivos são arquivos que representam hardwares, equipamentos de hardware, ok, então no Linux, o Linux não foge de uma lógica interessante, no Linux tudo, quando eu falo tudo é tudo mesmo, é arquivo ou diretório, tudo no Linux, até as coisas físicas no Linux, a impressora, o teclado, o mouse, tudo vira arquivo, vira uma representação na forma de arquivo e esses arquivos que representam equipamentos, esses arquivos que representam dispositivos existem na pasta barra dev, essa parte da questão, arquivos de dispositivos estão na pasta barra dev, está tudo certo, e os arquivos temporários que são aqueles arquivos que o Linux cria para poder, por exemplo, apagar daqui a algum tempo, como os arquivos relacionados com a impressão, na hora que você imprime algo, você cria um arquivo temporário de impressão e esse arquivo temporário de impressão é apagado logo após a impressão ser concluída, isso fica no diretório barra TMP de arquivos temporários, portanto, a questão de número 29 do nosso curso, lá no www.professorjoaoantônio.com.br está correta, essa questão está correta, é estrutura de diretórios do Linux, é decoreba, não tem muito o que fazer, não tem muito o que raciocinar, é memorizar e pronto, certo? E você vai dizer, meu Deus, dia 1º de abril, dia da mentira, é mentira que isso caiu, caiu exatamente assim, e a maioria das perguntas sobre diretórios do Linux é exatamente assim, mesmo no Sebrasp, uma banca que normalmente, historicamente, faz questões grandes e mais detalhadas, beleza? A gente se vê amanhã, se Deus quiser, um grande abraço.